Cadê a Regina? Cadê a Regina? Gente, cadê a Regina? Alguém sabe onde tá a Regina? Você viu a Regina por aí? Regina! Ô, Regina! Cadê a Regina? Cadê o Fundo Nacional de Cultura? Gente, alguém por aí viu a Regina? Cadê de liberar? Acorda, Regina! Acorda, Regina! Ninguém sabe, ninguém viu! Regina, por que você sumiu? A Regina morreu? E aí, Regina Duarte, cadê você? Nós aqui do teatro do Ceará queremos saber, vocês viram a Regina? Cadê a Regina, gente? Tá na hora de acordar, sinhazinha! Ué? Cadê a Regina Duarte? Cadê a Regina? Sem arte. Regina? Regina? Cadê a Regina? Regina Duarte? Cadê você? Libere o Fundo Nacional de Cultura! Cadê você? Cadê você? Cadê você? A gente tá aqui também, na Paraíba, querendo saber, cadê você, Regina? Cadê? E a Regina, hein? Cadê? Cadê a Regina Duarte? Cadê? Acquita! Apareça! E o Fundo Nacional de Cultura? Quando é que vai liberar?